Hoje é um dia muito importante, senhores! Eu tô animada, eu quero começar esse vlog semanal com muita animação, porque... Lembram que eu falei aqui um tempo atrás que eu queria ter um escritório e tudo mais, pra não ter que trabalhar mais em casa, então... Hã-hã-hã-hã-hã-hã... Habemos contrato, habemos escritório escolhido... E se tudo der certo, senhores, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer hoje pra já pegar a chave de escritório essa semana e já mostrar pra vocês onde é que vai ser e tudo mais, já começar a tacar le pau nesse carrinho, a Thaís que fez a minha sala, vai fazer o escritório, que é a minha amiga arquiteta, senhores, então, tipo, mano, aguardem um local muito top, muito sensacional pra gente estar gravando os vídeos e eu tô muito feliz, porque eu tô aqui imprimindo muitas vias do contrato, porque existe, assim, uma coisa de gente grande, é que você tem que imprimir via de contrato. Tô também imprimindo vias de contrato aqui, senhores, assinando contratos, aí a gente tem que ir no cartório. Essa parte é muito chata, essa parte de ser adulto é muito chata, vocês não estão ligados qual chato isso é. Mas eu vou lá correr com essa parte e o bagulho vai ficar louco, senhores. Tô animada. Eu tô muito animada, moleque, muito animada. Por quê? Porque, senhores, habemos... Caramba, peraí, não consigo desligar o carro. Habemos escritório, mano, senhores. Aqui dentro tem toda a documentação, tem a minha chave, tudo do meu mais novo escritório. Temos um escritório e vai ter tour. Eu não sei nem se eu podia estar parando aqui, porque eu ainda não falei com ninguém e eu parei aqui. Já paguei o meu aluguel mesmo, já paguei o aluguel. Então, eu posso. Agora eu sou condomínia também. Tcharam! Tudo bom, senhores? Nossa, que eco! Eco! Galera, tamo como aqui? Esse aqui vai ser o mais novo escritório, o nosso espaço aqui do canal, senhores. Não tem tour pra fazer, né? Por quê? Porque, basicamente, é isso. É uma sala vazia e tem um banheiro, definitivamente, muito bonito, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. O banheiro é bonitão, ó. Na moral. Aê, olha só. O banheiro é de cimento queimado. Passa a mão, passa a mão. Caramba, privada não tem tampa, mano. Vou ter que... Vou ter que comprar uma tampa pra privada. Senhores, eu tenho um ar condicionado. Boladamente bolado aqui. Que é maravilhoso, turu bom. Tem uma varanda que tá muito suja e tudo mais. Isso aqui não é meu, não. Aqui, o condomínio, ele é corporativo e residencial, né? Aqui é pra quem residencia. Eu não residencio, então eu não posso sair. Hoje, eu vou me aventurar num nível muito hardcore. Eu quero colocar uma garupinha na minha motinha, senhores. Porém, tem tanta dada via. Eu preciso levar numa loja de motinhas pra conseguir. E eu não tenho nenhum carredo. Nem nada pra levar minha motinha. Então, eu vou andar 10 quilômetros pra ir e 10 pra voltar de motinha. Vamos lá, senhoras. Isso aqui vai ser muito, muito bom. E olha aí, ó. Bem maravilhosa, menina de direção na ciclovia. Ó, me diz aí, ó. Não precisa pegar o carro, não. Uma velha ciclovia, ela ciclopassa, toda como, bonitinha. Ui, meu Deus. É um pouco estranho. Tem que ter muito equíndio, mano. Se eu cair aqui, ferrou. Moleque, tá garuando. Ferrou. Mas, namorada, olha que bonitinha a ciclovia aqui, velho. Só dá um pouquinho de emoção, se desviar do forte. Mas o que é um passeio tem um pouco de emoção, né? Vem, estou feliz. Eu tô indo rápido. A bicicletinha passa e fica, como, assustada me olhando, né? Temos garupinha, senhores. Foi uma gambiarra, tá? Não vai ficar assim pra sempre, porque ela tem que ficar, tipo, bem rentinha aqui. Porém, entretanto, todavia, temos uma garupinha. E, mano, andei 20 quilômetros hoje de matinha. Tô com a bunda doendo? Tô com a bunda doendo. Mas, não gastei um com uma gota de gasolina. Yeah! Moleque, mudei de câmera de novo, né? Primeiro, peço desculpas, esse vlog tá com várias e várias câmeras diferentes. Mas é porque eu sempre esqueci de colocar as baterias da minha GoPro pra carregar, mano. Eu esqueço, e aí eu tenho que pegar... Às vezes não leva a câmera do celular, aí às vezes usa essa câmera, às vezes usa a GoPro. Mas eu tô muito assustada com o bagulho, galera. Eu comprei, vindo diretamente dos Estados Unidos, uma daquelas rodinhas de, tipo, roleta pra gravar vídeo de roleta, tá ligado? De roleta misteriosa dos slime, roleta misteriosa de comida. Essas coisas aí que vai roleta que eu sei que vocês gostam bastante, né, senhores? E aí eu comprei uma do jeitinho que eu queria, vindo diretamente dos Estados Unidos. Ok? Ok? Comprei dia 9. Eles colocaram no correio lá, às 5 horas da tarde do dia 9. Dá uma ligada nisso aqui, ó. O cara colocou lá em Jacksonville, na Flórida. Foi pra Miami. E aí, mano, no dia 10. No dia 10, tipo, foi pra Louisiana. Não sei por quê. Aí depois foi pra Miami. Depois foi pra São Paulo. E aí chegou. Na moral, tá dando que agora, dia 11... 11, tipo, chegou, mano. Correio lá é um negócio que funciona. Deixa eu só ver aqui. Moleque, não é que chegou? Mano, tá mais rápido do que pedir coisa dentro do brazinho, mano. Vamos abrir isso aqui. Olha aqui. Olha, roletinha topzera, mano. Tadá! O legal dessa aqui, galera, é que ela não é tão grande. E dá pra você escrever nela. Caramba, moleque. É um do-it-yourself. É um do-it-yourself aqui. Olha, eu acho que... Será que os caras abriram minhas coisas? Não sei, não sei. Tá meio bagunçada, assim. Não tava esperando que fosse chegar tudo assim, né? Mas... Bora montar isso aqui. Tadá! Olha só que bonitinha, senhores. E ela roda. Olha só. Hum... Caiu no azul. Caiu no rosto. Confesso que eu demorei bem mais do que eu esperava pra montar esse negócio. Tipo assim, muito mais. Mas vamos conseguir finalmente fazer aí os videozinhos de roleta. Senhor, vocês sempre pediram. Mano, faz roleta misteriosa do slime. Mano, faz roleta misteriosa do... Pudim, entendeu? Agora temos, senhores. Deixem ideias aí de vídeo de roleta pra gente tá fazendo. E eu tô muito descabelada porque tá muito, muito, muito calor. Eu preciso muito mostrar uma coisa pra vocês. Mas antes disso, eu preciso dar pra galera aqui um contexto do que foi que aconteceu. Assiste isso aqui, senhores. Então, Mariana, a gente viu seus tweets. Realmente ninguém merece ficar com o PC zoado, dando tela azul. A gente falou que o pessoal da Kabum. Então daqui a pouco devem estar chegando umas caixas reais aí nas facadas. Pai armado, né? Né? Não portaria avisado. Já deixei. Então, deixa eu mostrar. Eu retiro tudo que eu disse nesse vlog. Meu Deus, o caçudo tá em êxase. Tá animado. Eu retiro tudo que eu disse nesse vlog. Sobre entrega no Brasil, se é devagar. Mano, ai, pai amado, pai amado. Eu acabei de receber as peças do meu novo PC da Kabum, senhores. Mulher cós, eu tô muito animada. Eu tô muito animada. O bagulho foi muito rápido, senhores. Eu acho que, tipo, também... Mano, um dia e meio que chegou. Um dia e meio. Olha lá, são duas senhoras caixas gigantes que o Comodoro está em cima delas. Mas ok, bora abrir isso aqui e ver o monstro que tem aí dentro. Ai, animado. Espero que tenha uma RTX 2080. Nossa, vamos abrir. Vamos abrir, viado. E não é que o pessoal da Kabum, mano, me mandou um PC novo, velho. Eu tô muito feliz. Eu tô muito, muito, muito feliz. Olha isso aqui, galera. Galera, unboxing. Pai amado do céu. Pai amado do céu. Pai. Moleque, moleque, moleque. Olha o tamanho desta caixa. Esse aqui é o componente mais importante do seu PC. Tua placa de vídeo, mano. Tua placa de vídeo é uma GeForce RTX 2080 Ti. Mano, eu tô apaixonada. Galera, galera, galera. Senhores, como se aquilo ali não fosse suficiente. Eu vou tirar tudo da caixa, mas eu já quero dizer que eu tô com um problema. Eu não sei montar PC. Não sei montar PC. Então eu vou pedir aqui encarecidamente desse vlog. Vou fazer um convite pro Ziba, que mandou, me avisou que o pessoal da Kabum ia estar me mandando aqui esse PC absurdo. Mas, Ziba, na moral, me ajuda a montar esse PC, porque eu não sei. Não sei. Aproveita pra me dar uma aula. A gente grava um vídeo inteiro só montando PC. Comenta aí, galera. Comenta aí. Vocês acham que eu devo ir lá montar um PC... Eu não consigo. Eu fico olhando. Comenta aí se vocês acham que eu deveria ir lá no QG de NVIDIA montar esse PC absurdo, cara. Eu tô em êxtase total, absurdo e completo. Vou tirar tudo da caixa pra gente olhar. Mas, Ziba, me ajuda aí, mano. Na moral, na moral, porque eu não... Né? Né? Não sei montar. Senhores, desempacotei tudo. E essa aqui é a configuração do meu novo PC. Que absurdo. Bom, aqui vocês conseguem ver tudo assim? Mas eu vou dar detalhes no vídeo que eu vou fazer montando, hein? Porque eu já tô contando que o Ziba vai me ajudar. Pelo amor de Deus, cara. Não quero montar isso aqui fazendo cagada. Mas, cara, eu queria muito, 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 muito já agradecer a galera da Kabum. Que mandou tudo aqui. Muito rápido. Entrega a Ninja real. E também a galera da NVIDIA. Que me mandou essa GeForce RTX 2080 Ti. Eu não consigo olhar pra ela e não me emocionar, entendeu? Eu só consigo imaginar eu jogando Overwatch no Ultra. Renderizando vídeo em segundos, tá? Só isso que eu quero, entendeu? Em minutos. Ai, viado. Tô muito emocionada, senhores. Quem acompanha aqui os nossos vlogs semanais, tá ligado? Que eu já tava sofrendo com o computador. Mas detalhes e detalhes deles vocês vão ver no vídeo montando, mano. Vai ser zica. Tô animada demais. Mas que loucura, senhores. Primeiramente, eu quero pedir desculpas. Porque, querendo ou não, mano, foi um vlog mensal, né? A gente começou em dezembro de 2018. E estamos aqui quase no final de janeiro, mano. Então, eu queria pedir desculpas. Eu realmente vou tentar fazer com que o vlog semanal saia com mais frequência, senhores. Porque eu sei que vocês gostam. Eu gosto muito de fazer. Ainda mais editar num PC novo que chegou aí. Vai ser topzera, galera. Mas eu queria agradecer muito, mas muito, muito mesmo a NVIDIA e o pessoal da Kabum pela parceria no vídeo, senhores. Com esse PC monstro, absurdo que chegou. Você tá ligado o quanto custa esse PC? Comenta aí o quanto você acha que custa, senhores. E, ó, eu vou pedir ao pessoal da Kabum liberar um link com absolutamente tudo que tem no meu computador pra deixar aqui embaixo. E, mano, se você precisar de qualquer peça, componente e tudo mais, a Kabum entrega muito rápido. Eu quebrei a cara. Porque eu tava falando de um negócio que veio da gringa rápido. Aí chegou o bagulho mais rápido aí, né? Mas, bom, eu espero que vocês tenham curtido, senhores. Não esqueçam de agradecer o pessoal da Kabum e da NVIDIA pela força, mano. Tô ali com todas as caixas ali ainda. Não tô nem querendo jogar fora, né? Porque, assim, eu sou um pouco apegada. É emocional. Me impactou, não quero jogar fora. Mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir, senhores. Um beijo. É nóis. Valeu. E bora montar esse PC. Falou.